Você está assistindo a Ducascorp TV. Eu sou Andrew Sachs-McLeod, da LeapRate, sua fonte de notícias sobre a indústria de fórex. E hoje, meu convidado aqui no estúdio em Genebra é Mark Spauty, diretor operacional do Banco Ducascorp. Bem-vindo, Mark. Boa tarde, Andrew. É um prazer conhecê-lo. Nosso assunto de hoje é que recentemente houve algumas discussões na indústria de fórex sobre o futuro do modelo de execução. Os corretores estão mudando para os modelos de execução A-Book, onde eles podem transferir suas negociações diretamente para um provedor de liquidez. Mas algumas fontes da indústria estão dizendo que o modelo B-Book veio para ficar, por pelo menos mais cinco anos. Eu gostaria de saber qual sua opinião sobre esse assunto e como beneficia ou não beneficia a indústria de maneira geral. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que houve desenvolvimentos nos últimos anos. E essencialmente, a mudança para o A-Book, onde tudo que é negociado é passado para uma outra pessoa, não é sempre a maneira mais eficiente de fazer negócios. Nem para o banco, nem para o cliente. Claro, eu li um relatório há menos de uma semana que dizia que alguns dos grandes bancos, que são provedores não só de liquidez, mas também de tecnologia para corretagem e para provedores de liquidez no atacado, ele dizia que apenas 40% ou 50% de toda a indústria, incluindo o setor institucional e de varejo, está operando no modelo A-Book e que o B-Book e a internalização das negociações deve continuar por mais cinco anos. Você acha que isso vai acontecer ou você acha que esse sistema nunca vai acabar e sempre haverá necessidade dele existir? Enquanto o mercado de câmbio for um mercado aberto, onde os provedores estão livres para fazer suas cotações e não são obrigados a fechar negócios, o modelo B-Book vai continuar a existir. Claro, eu concordo com você e eu acho que mesmo se eles implementarem regras de execução e eles estão fazendo isso no momento, isso aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, onde as coisas têm que passar por uma contraparte central e você tem que fazer um relatório após a negociação, mas apenas no lado institucional e fez com que o setor de varejo tivesse grandes requerimentos de adequação de capital. Agora na Europa, todo o sistema será centralizado e teremos uma contraparte central e com isso as autoridades poderão recolher relatórios do sistema e ver como as pessoas chegaram a essas coisas. Eu acho que você está certo. Eu acho que apesar disso, ainda é um serviço over the counter. Se as coisas tiverem que passar por uma operadora de câmbio, essa provavelmente será a solução. Você acha que isso pode acontecer? Eu acho que não estamos prontos para ter que passar tudo por uma operadora de câmbio. Obviamente, se você é um grande banco, uma grande instituição, o Dukascope conta como um grande negociador. Quando você tem clientes que estão comprando e vendendo ao mesmo tempo, simplesmente não é eficiente passar tudo para uma outra pessoa ou para uma operadora de câmbio. Muitas vezes, é mais lucrativo para os clientes dos dois lados, se puder haver uma combinação interna, sem ter que passar por uma operadora de câmbio, o que vai aumentar seus custos de negociação. Eu concordo. Eu acho que não é eficaz. Eu também acho que mesmo nos dias de hoje, se você realizar tudo no A-Book, aí seu spread será muito baixo e você terá um nível alto de infraestrutura. E o custo disso, o custo dos relatórios e da monitoração, vai pesar sobre as comissões ganhadas nas transações. Nesses termos, o sistema da Dukascope e J-Forex é muito interessante para parceiros White Label, que querem gerar uma viabilidade de longo prazo entre seus clientes, porque é um sistema integrado que provê toda a tecnologia específica sob medida e provê liquidez através de um banco suíço, e por isso oferece segurança para os usuários finais. Então esse é um de seus pontos principais, eu imagino. Está certo. Nós temos muito sucesso em conquistar novos parceiros White Label. A comunidade que usa o sistema SWFX está crescendo constantemente. Isso significa que podem haver mais combinações internas. Os clientes podem adicionar sua própria liquidez ao sistema, que são compradas por outros clientes de outros parceiros White Label, o que é, de certa forma, como uma operadora de câmbio, mas sem as taxas de uma operadora, porque tudo isso acontece dentro de um sistema de custo muito baixo. Isso é muito interessante. Também me leva à próxima pergunta, que é, se você pode operar nesse tipo de ecossistema que simula uma operadora de câmbio, você não precisa estar sujeito à burocracia. E ao fato de você ter uma empresa externa ditando o que acontecerá com o fluxo do seu pedido? Certo. E não esqueça a maneira que o modelo de preços do Ducascope funciona. Nós recebemos liquidez de vários provedores diferentes e escolhemos a melhor proposta. E isso garante, por si só, que o preço fique neutro para todo mundo. Não existem preços diferentes para clientes diferentes. Todo mundo recebe o mesmo preço, que é, em si, a ideia de uma operação de câmbio. Que todo mundo possa ver um mercado transparente, possa ver o mesmo preço. Sim, isso é muito válido porque oferece transparência e deve ser a razão pela qual os usuários fiéis do SWFX continuam com a corretora que está oferecendo a eles essa plataforma em particular, porque eles sabem que, nesse caso, é melhor que utilizar, por exemplo, a plataforma de licença White Label MT4 com o alogo de uma corretora diferente que eles não conhecem. Uma vez que a transação sai do controle dessa corretora, eles não sabem o que a corretora principal ou o provedor de liquidez ou a empresa de tecnologia está fazendo com a negociação. Sim, você está certo. Eu acredito que a maioria dos clientes que utilizam um sistema de parceria White Label estão cientes que, no fim das contas, é um sistema Ducascope e que já estamos promovendo nosso sistema há alguns anos. Então, temos certeza que estamos oferecendo um ambiente homogêneo e muito estável para os clientes que querem negociar. Sim, isso faz sentido. É fácil de compreender. Na verdade, eu não tinha pensado nisso porque vemos tanta concentração na versão White Label, tão onipresente da plataforma MetaTrader que usa o malogo de uma empresa, custa alguns milhares de dólares para que você se estabeleça como uma White Label. Mas aí o usuário não sabe para onde suas negociações estão indo depois que elas deixam a corretora, mesmo se a corretora tiver ótimas intenções de passar tudo por um processo direto. Então, isso é bem interessante. Você mencionou que a empresa evoluiu e que você tem uma experiência em tecnologia de muitos anos. E eu notei que o Ducascope está prestes a celebrar seu décimo aniversário nesse ramo. Isso é um marco na indústria de fórex de varejo, porque é uma indústria relativamente nova. Você provavelmente já viu muitas mudanças nos modelos de execução, apenas nos últimos dois anos. Quanto mais nos últimos dez anos. Então, qual será a próxima mudança? Depois de dez anos promovendo tecnologia sólida, qual é a próxima área com que o Ducascope irá se envolver? A área em que estamos buscando expansão é a de adicionar mais instrumentos. Nós já começamos a adicionar alguns CFDs. A gama de instrumentos CFD terá grande expansão nos próximos anos, passando de uma dúzia para provavelmente algumas centenas em alguns anos. A outra área em que estamos tendo muito sucesso é de oferecer ao cliente um ambiente nos moldes do Facebook, onde o negociador não está sozinho em seu computador, mas tem acesso a uma comunidade e pode trocar informações com ela. Pode comentar as negociações de outras pessoas, pode receber comentários de outros negociadores sobre suas ideias e isso o ajuda a ter uma decisão de negociação melhor informada. Isso também o ajuda a se sentir melhor sobre o que está fazendo e tivemos muito sucesso com isso. Está certo. Essa é a maneira com que as coisas estão sendo feitas agora. É uma experiência em comunidade. E o que vocês estão fazendo é manter a tecnologia suíça, que é muito robusta, e também estão se engajando na modernidade da negociação social. Isso é muito inteligente. Certamente, isso é realmente o que nos ajuda a manter o cliente conosco. Ele sente que está recebendo um valor agregado que não necessariamente consegue em outras corretoras, onde ele só tem acesso a uma plataforma de negociação e talvez a uma estratégia de negociação automatizada. No Dukascope, ele tem acesso a isso e a muito mais. Mark, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Espero encontrá-lo amanhã no evento de Forex de Genebra. Obrigado, Andrew. Foi um prazer. Eu sou o Andrew Sachs-McLeod, da LeapRate, sua fonte de notícias sobre a indústria de Forex. Esta é a Dukascope TV. Obrigado pela audiência. Até mais.